Salve rapaziada, começando mais um vídeozão pro canal Já deixa o likeão pra nós aí, gurizada Se inscreva no canal pra você que tá chegando agora Porque tem vídeo louco aqui no canal do Camargo Race, gurizada Ó com quem que a gente tá hoje, ó Carecão El Toretto, guri Pensa num cara bravo Rapaziada, tamo indo ali agora Na casa de um youtuber famoso aqui de Campo Grande O cara tá estourado O cara anunciou um negócio aí, um produto dele aí no No Instagram dele E é um produto que eu preciso, né mano Porque tipo assim, pra mim tá gerando Conteúdo, pra mim tá passando informações pra vocês Pra mim tá podendo gerar Esses vídeos que a gente tá gerando aí volta e meia A gente precisa de ferramenta, né rapaziada Então assim, ele anunciou Uma ferramenta boa lá, cara E eu liguei pra ele, troquei ideia com ele Ele fez um preço bacana, então Tamo indo lá na casa dele agora pra buscar essa ferramenta E vamos ver se a gente vai conseguir agregar Mais qualidade pra vocês aí, rapaziada Fica de olho aí Que o cara é bravo O cara é o cara do YouTube Bora lá, acompanha com nós aí Pra quem não me conhece Sou Camargo Reis aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul E vamos que vamos, rapaziada Bora, torreto Chacoalha As ruas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul E pra quem não conhece Rapaz, tá calor, hein Cê é louco, cachoeira Já foi a época de carro sem ar, Gregão Não dá não, velho Tem que ter um ar-condicionado, velho Nós estamos com esse carro aqui, rapaziada Deu um golzinho em bola De um cliente do Betinho lá da oficina dele Que o cliente levou o carro lá pra ele lá Que tá apresentando... O cliente disse que tava apresentando um problema, né Aí ele falou Cara, nós vamos andar no seu carro Pra ver qual que é o tipo de problema Que tá apresentando Se vai dar esse problema, né Então nós estamos com o carro do cara, rapaziada Estamos dando rolê e tal E vamos lá agora Na casa do Minho lá Pra buscar esse produto aí E parece que o carro tá tranquilo, né, Caneco? Só andou 50 quilômetros Só andamos 50 quilômetros E até agora não apresentou nenhum defeito, não Vamos ver Vamos andar mais Vamos andar Né? E vamos lá Bom, rapaziada Chegamos aqui na casa do cara Que eu falei pra você Que o cara é estourado O cara tá bombando aí no YouTube E vou pegar agora O produto que eu preciso Como eu falei pra vocês Pra dar uma qualidade melhor pra vocês Pra entregar uma qualidade melhor Do trabalho que a gente faz Que é gravar vídeo E chegamos aqui na casa do Eduardo Razuki, gurizada E aí, pessoal, beleza? E aí, Razuki? Só filé, mano? Só filé Rapaziada Fala aí, Razuki, um pouquinho dessa A câmera que a gente usava Com tanto carinho Pra fazer todos os vídeos do nosso canal Agora a gente vai passar ela pro Camargo Rei, segurinha Vamos passar pro Camargo Rei E agora é uma GoPro 8 Bom, até o momento era a melhor, tá, galera É a top de linha Uma 8 Black Né? Com estabilhador fudido, etc e tal E aí eu só vou Estou passando pra ele Porque ele lançou a 9 agora Eu sempre atualizo Então não tem nenhum problema Sempre funcionou direitinho E aí, Camargo Que o Marco faça um bom uso dela Beleza, nego, velho Pode deixar Vamos aproveitar a visita aqui Pra mostrar nosso projeto novo também Vamos mostrar aqui pro pessoal Aqui, ó Essa vai ser boa, gurizada Essa aqui vai entregar Uma qualidade boa pra vocês Espero que vocês gostem aí Porque o investimento do pai Aqui tá sendo grande O Razuki não teve dó Ele arrancou o couro do pai Mas tá certo, mano É uma Hero 8, né, velho? O cara, tipo assim É um produto bom Um produto novo É que nem ele falou Até o meu último vídeo Que é com o carro dele ali Com o Mustang Que ele não soltou Foi gravado com ela Então, tipo assim É um produto que não tem problema Não tem nada Então nós vamos pegar Esse produto aqui agora É o que eu acho Eu acho que, tipo assim Qualidade de imagem Uma coisa tem que ser investida Foi o que eu falei pro Camargo Não tenha medo de investir É caro, é Eu sei que é Puxa, cara É caro pra caralho Isso aqui não é qualquer um Que consegue comprar Uma câmera dessa Mas isso aí é um investimento Ainda mais que o Camargo Tá forte aí no YouTube Com o canal dele Eu acho que vale a pena O investimento sim E vamos mexer É isso aí Eu acho que você fez Um ótimo negócio E, nego, véi Uma pergunta Você pode mostrar Seu carro novo pra nós? Claro que eu posso Então vamos lá Vamos conhecer Olha ali, rapaz Olha o nosso bonequinho ali Ele fica correndo De um lado pro outro Pra poder ligar as luz Que nós estamos aqui Dentro do estacionamento Rapaziada Pessoalmente é uma coisa Pessoalmente é a mais bonita Caralho, cara Que que é isso, mano Pera aí, risada Deixa eu começar a gravar O trem Pegando já assim Da lateral dele Rapaz, tem uns motocas Nervosas aqui também, hein, Hazuki Seus motocas aqui É nervosa, hein Risada Olha o Mustangão Que top, mano É que assim Eu tô gravando Com o celular aqui, velho Ele vai aparecer pra vocês Uma imagem Um pouquinho diferente Da que eu tô vendo Porque, tipo assim A cor que eu tô vendo aqui, mano Tá um pouquinho diferente É que o celular não entrega realmente O que eu tô vendo, entendeu Mas, velho Que top, mano Que top Isso é louco, velho Aqui Pelo celular, Hazuki Aparenta-se ser aquele verdão Do Mitsubishi Do Brian, lembra? É Do Mitsubishi Só que você olhando aqui Parece um abacate Parece puxado mais um abacate Não é uma coisa diferente, né Que massa, velho Nem tem como o celular não Não pega Ele não Ele não pega 100% Que a gente tá vendo Exatamente, não pega Cara, top, mano Taca a chave dele Cara, que carro louco, mano Olha Carecão, o que você achou? Você tá doido Top, né, Careca? E, e, e Ó, o Careca também vai provar Dá diferença? Putz, cara, mano Parece que brilha no celular, mano O André tá descendo com a chave Tá descendo? Massa, mano Hazuki, fala um pouco pra nós desse carro É zero, né Como a gente sabe Em 2020, né Esse carro aqui, cara Primeiro que foi muito difícil Ter acesso a esse carro Porque, por causa da cor Então, ele não é só um Mustang GT comum Ele é a versão Black Shadow Que é a versão comemorativa De 55 anos do Mustang Cara, essas pessoas pagam rápido Paga rápido, né, velho Então, como esse carro aqui É a versão comemorativa de aniversário Igual teve o Camaro 50 Comemorando 50 anos de Camaro É, aqui a gente teve Essa aqui é a versão de 55 anos do Mustang Então, essa cor verde Chicago É especial da versão comemorativa De 55 anos Então, por exemplo Se você pegar os outros Mustang Por exemplo, o do Fabio Anachi O do Muxina Que são pessoas que a gente conhece Aqui no Campo Grande Que tem Mustang Que isso aqui é um GT Premium Que isso aqui não deixa De ser um GT Premium Também é Aquela versão do Mustang Não tem opcional dessa cor Você não consegue comprar um carro daquele Sei Cruzado, aqui é tudo ao vivo Aqui a gente não corta não Aqui a gente vai falando E fazendo a luz ligar E o pau vai torando É assim que tem Então, por isso que eu fiz questão De comprar esse carro dessa cor Porque é a cor que pinta A versão comemorativa E eu confesso que quando eu olhei no catálogo Eu não achei bonita a cor Falei, ah cara Não é uma cor bonita É uma cor beleza No catálogo também Você reparou algo diferente Do que você está vendo agora? Como assim você fala? Tipo, no catálogo tem a cor do carro Tem um desenho do carro Com a cor do carro Sim Bate 100% com o que você está vendo agora? Não, cara Pessoalmente ele é mais bonito Eu olhei assim e falei Cara, eu sempre disseram Eu acho azul bonito Eu acho branco bonito Eu acho vermelho bonito Sim Esse aqui também bonito Mas nada demais Mas pessoalmente Falei, cara Pessoalmente é diferente Top né, mano Não E você me confirma isso Pessoalmente É só pessoalmente Não, é diferente Eu assisti os vídeos Os primeiros agora Que ele postou com o carro E assim Não tem nada a ver Com o que eu estou vendo aqui agora É bem diferente mesmo Então assim Quem é de Campo Grande aí Que estiver Dando um rolê aí pela rua Geralmente o Razub Dá um rolê na Fonspenna e tal Vocês vão falar a mesma coisa Fala, puta Vi o carro perto com a Margui Realmente o carro é diferente Então vamos esperar o menino Trazer a chave aqui Para nadar uma olhada Ele por dentro Que o carro é sem dúvida Sem palavra O trem é top Só isso, cara Por enquanto Diz que esse carro Vira nos 200 metros Algo em torno de 8.4 segundos Original Original 8.4, 8.3 Depende do que dá para o carro Entendeu Não tem jeito Não tem jeito É tração traseira Creca Você dá conta Fazer drift? Não faz Tem que tentar Só tração traseira Só tração traseira E esse aqui É aquele que os caras de fora Que geralmente Quando fazem Fazem conteúdo Faz vídeo O trem sai de traseira mesmo É É um trem doido É diferente Esse aqui O cara tem que ter tocado Porque o bicho Sai de traseira mesmo É diferenciado Por isso que eu estava sempre Os caras que eu estava fudendo Era tudo 4.4 Eu tenho medo Comisada Vamos ver como que é Por dentro Do Shelby Olha isso aqui, mano Olha isso aqui no chão, careca Que louco, velho É daqui, careca Do retrochão Que massa, velho Caralho, mano Olha o motorzão aí, gurizada Isso é um 5.0 V V8 V8 É charge, Razuco? Charge? Não, é aspirado Aspirado Entendeu É assim, gurizada Cara, eu entendo muito De carro antigo, né Vocês acompanham o meu canal A gente não é tão expert Nesse negócio aqui Olha isso Vai, Razuco Razuco Sai um pouquinho Razuco Dá só umas duas, Sal Que eu vou iniciar o vídeo com ela Beleza Vamos lá Vamos abrir a porta aqui Do bicho aqui Vamos dar uma olhada ali Caramba, velho Olha isso aqui, careca Razuco é enjoado, né, velho Ele não tira nem a capinha Cara do céu Ele não tirou nem a capa Imagina deixar eu fazer um drift Né? Gurizada Que bagulho louco, mano Ele não tirou nem a capa Olha isso Né? Massa, velho Olha esses comandos aqui, velho Parece um comando de avião Esses trocinhos aqui, ó Velho Eu sou meio que chucro, cruzado Eu converso assim com vocês aí Do jeito que eu converso com todo mundo Entendeu? Eu não entendo muito Desses carros aqui, não, né Então assim A gente fica meio bobão Quando a gente vê Olha por atrás dele como que é Olha aqui, cara Ele tem até um No pé aqui, gurizada Tem até um sistema de luz de LED Na cor do carro, cara Tem, você pode mudar Você muda a cor também? Muda Tem inúmeras cores Você pode escolher a cor Que louco, mano Aí como o carro é verde Eu coloquei tudo verde Tudo verde, logo Painel Você pode mudar a cor do painel de instrumentos Vem cá, eu vi você comentando Sobre algo das luzinhas Do comando ali Não tem Já descobri que não tem Não tem mesmo Não tem a iluminação Hoje é uma merda Então, cara Porque tipo assim A noite você não sabe Nenhum Até aquele árvore ali Tem Tem a luz no câmbio O que eu tô falando Pessoal, é isso aqui Que eu assisti o vídeo dele Eu vi ele comentando Sobre isso aqui Que ele ia até ver Na concessionária Se realmente Não tem Ou se era um problema do carro Deixa eu mostrar aqui Caraca, pessoal Geralmente Os carros Vêm com essa iluminação Aqui Das siglas P, E, R, N, D, S E esse carro Não tem iluminação Ele só vem Só o desenho Das letras Né, Zú? É, é Aí eu desculpei Aí eu já achei Que tava estragado Mas eu descobri Que disse que é assim mesmo Vamos sentar aqui Pra ele ver aqui Essa é a visão Do cara Que vai pilotar O brabo Top, mano Você é louco E o capuzão É longo, hein, mano Olha isso Você é louco, pai Vamos, vamos, vamos Top, mano Rapaziada Ajuda nós aí Se inscreve aí Compartilha Vamos bombar o canal aí E de repente Daqui uns 10 anos Também Na história Aí nós lançamos Um trem desse aqui Pra vocês curtir A parada com nós Então vamos chacoalhar aí Nós não chegamos Nem nos 10k ainda Ajuda eu Olha aí A frente do carro Top, né, velho Tá, maluco Hazuki É isso aí, nego, velho Parabéns O carro é top, mano Não tem o que falar E eu, se fosse você Eu ficava com esse carro aí Por um bom tempo Porque é um carro louco pra caramba Tem ideia de viajar com ele Dá uns rolê pra fora Tem que dar um rolê fora, né, mano Tem que dar um rolê E vem cá Uma pergunta que eu ia te fazer Quantas cores desse carro Tem no Brasil Rodando Verde Dessa cor Cara, então Até o momento que eu tinha Feito uma pesquisa Diz que só tinha um Em Londrina Mas aí agora Parece que chegou Um navio com um monte Então e o meu veio junto Até onde eu sei tem Tem aqui Tem um no Rio de Janeiro Tem em São Paulo Tem em Santa Catarina Chegou Eu imagino Que deve ter tipo Uns 10, 15 carros Dessa cor aqui no Brasil É Eu imagino Pô, uma cor massa pra caralho É louco No Mato Grosso do Sul O Sul é o único Entendeu Mas produção é o único Entendeu Aprovado, caracão Canta ele aí Pra fazer um drift Mas deixa eu fazer um drift Ó Tem que ser aqui Tem que ser aqui Esse careca Não vai gastar muito Eu prometo, caraca E o careca tem um modo Pra fazer drift Olha, mano Ele tem que ser aqui Ele tem Ele tem que ter esse bolo Levou o rachão É Ele ativa no painel Aí Você é louco Nossa Grisada, então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo aí Vamos agora Para o próximo vídeo Grisada Um salve aí, Razuki Falou, galera É nóis Fui Fui